Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje eu vou bater um papo comigo o vereador aqui de Curitiba, Ezequiel, não, Ezequias Barros, desculpe, Ezequias Barros, ele é vereador aqui de Curitiba pelo PMB e também é pré-candidato a deputado estadual, é isso, isso mesmo Daniel. Estava contando aqui para Ezequias que aqui é um bate-papo onde eu vou conhecer você. É verdade, estamos nos conhecendo aqui. Estamos nos conhecendo, muita gente pergunta, como é que é, tem pau, tem pergunta fixa, eu falo não, é como se a gente estivesse num churrasco, sentamos aqui, vou te conhecer, eu vi um pouquinho do teu release, que você é mais de direita, partido de direita, o partido é de direita também. Também, eu sou de direita e partido tem que ser de direita, senão fica meio estranho, né, senão eu vou ficar lidando com situações que acabam constrangendo o partido ou constrangendo o candidato. Ah, sim. Ou o vereador no caso. Sim, sim. Mas às vezes, dependendo, como eu conversei com outros partidos aqui, às vezes a pessoa, ela é, mas não é tanto, sabe? Não, mas aqui eu sou de direita mesmo. Direita, direita. Direita. E também cristão, né? Cristão. Não tem como, eu entendo que é muito difícil ser cristão e ser de esquerda, então é um posicionamento. Por quê? Agora, curiosidade. Por quê? Porque a esquerda no mundo, ela lida contra o cristianismo, isso é fato. Ah, é? Isso é fato. Onde você encontrar, vamos aqui pertinho, né? Vamos para a Venezuela, onde a esquerda tomou poder, a primeira coisa foi criar dificuldades para as igrejas. Sério? Então, não tem como caminhar a esquerda com o cristianismo, é muito difícil. As pautas da esquerda é contra a família, a favor do aborto, a favor de tantas outras coisas, acho que, não sei se é o teu caso de poder falar, mas assim, são situações, Eu estou aprendendo aqui. É, casamento homossexual, aquela coisa toda, então, todas as pautas contra aquilo que a igreja pensa. Então, são pautas da esquerda que vem, né? Muito, confronta muito com a questão da igreja. Entendi. E não, é igreja evangélica, é igreja, igreja católica, o cristão, o cristão. Então, é muito difícil, o cara vai falar, eu sou cristão e sou de esquerda, ou ele não leu a bíblia, ou ele não sabe o que é a esquerda. Mas tem, é engraçado, porque eu não consigo associar, assim, uma opinião política com a religião, entendeu? As pessoas se enganam, mas a religião, ela está totalmente ligada à política, é uma inverdade, uma mentira, onde dizem assim, ah, a igreja não tem, não pode estar ligada à política, se você for para a bíblia, a bíblia fala mais de política do que de salvação. Sim, não, mas nem isso, não é poder ou não poder, é estar ligada, a minha dúvida é, ah, pessoa de esquerda, vamos lá, como é que eu desenharia na minha cabeça uma pessoa de esquerda, ah, preocupada com uma questão social, mas... A igreja também está. Sim, então, por isso que eu mesmo. Mas essa é a desculpa da pauta social, a pauta social, todos nós temos Jesus de que nós tínhamos que fazer o bem às pessoas sem olhar a quem, né? Mas quando você desassocia Deus, a esquerda quer desassociar, ela quer constituir que o homem por si só, ele consegue resolver seus problemas, não precisa de um Deus, não precisa de Deus. Onde você vai para o marxismo, você encontra o homem no centro, e a bíblia é Deus no centro. Então a diferença é essa. Entendi, entendi. Então, tecnicamente, uma pessoa de direita, uma política de direita é baseada na bíblia. E direita também que não tem nada a ver com a bíblia, não tem nada a ver com Deus. Direita é o lado conservador. Conservador nas pautas de família, ele pode não ser cristão, mas as pautas dele condiz com aquilo que a bíblia diz. Família, não há aborto, e não há tantas outras coisas. Hoje, se você for buscar, a esquerda defende, por exemplo, a descriminalização das drogas. Não é mais crime portar ou ter drogas. A descriminalização do aborto são pautas da esquerda. Então são pautas da direita ao contrário, e muitos deles podem não ser cristãos, mas não é que está associada simplesmente à bíblia. Mas são valores que nós, cristãos, acreditamos. E você também é pastor, né? Sou pastor da Igreja do Brasil para Cristo. Ah, legal. Seu trabalho está muito voltado à família, né? Pelo que eu vi no teu release. Sim, são pautas que eu venho defendendo mesmo antes de ser vereador, Daniel. Não são coisas que eu faço só depois que eu vi disputar a eleição e tudo mais. Eu sou casado com a Vilma, vou fazer 40 anos de casado no ano que vem, agora dia 9 de... Agora, porque já é logo ali, né? 9 de abril do ano que vem eu faço 40 anos de casado. Eu tenho dois filhos, um com 38 e um com 34. Eu sou avô de três netos, um neto com 13, um neto com 9 e uma neta com um ano e 8 meses. Vai fazer 9 meses agora. Então, essas são pautas. E não é, ah, eu defendo a família. Eu defendo do quê, família? Eu defendo dessas pautas de esquerda, que é a questão da ideologia de gênero, a questão de tantas outras coisas, que é a destruição de bases fundamentais da família, que é o que eu venho defendendo todo esse tempo. Com a Bíblia, com a palavra e também com as ações em relação a leis políticas que a gente tem trabalhado. Vi também no teu release que você trabalhou como assessor político muito tempo, né? Acho que 16 anos, é isso? Sim. A minha primeira experiência, eu fui ser assessor do vereador Waldemir Soares na época e fui ser diretor na Coab. Ah, legal. Em 2005, eu assumi ali a diretoria da Coab, fiquei até 2009, depois voltei para assessoria dentro do gabinete do vereador, fiquei até 2016, então foram 12 anos como assessor. Ali não foi... Ainda de 2000, eu era um assessor, mas sem cargo, estava ali junto, mas esses quatro anos não conta dentro do prazo ali que eu realmente trabalhei como estando no cargo, né? Então, quatro anos eu fui aquele assessor que fazia tudo, né? Fazia pelo amor. É, fazia pelo amor, não tinha salário mesmo, mas era assessor, tido como assessor, o vereador me respeitava como isso, mas não tinha cargo, mas eu trabalhei assim desde 2000. Legal. E aí eu vi que também, você se candidatou ou ganhou de primeira? Não, não, eu disputei em 2004. Em 2004, fiz 1.987 votos lá em 2004, que foi o que acabou começando ali a política na minha vida, né? Ainda lá no PRB, e disputei a primeira eleição ali, depois fui ser diretor na Coab e errei não saindo em 2008. Talvez o meu grande erro aí na política, não saí em 2008, acreditei que eu ia continuar no cargo ali e tal, meu partido coligou errado, acabei perdendo o cargo, fiquei fora de 2009 a 2012, fiquei fora, em 2012 eu saí novamente, fiz 2.205 votos. Legal. Não cheguei, continuei como assessor e aí em 2016 saí do gabinete para poder sair candidato a vereador, né? No comecinho de 2016 eu saí e aí deu certo, 3.006 votos, o último vereador da fila, né? Foi o último, da rabeirinha mesmo lá. Ninguém acreditava, ninguém mesmo. Eu acreditava porque eu tinha ouvido uma palavra de alguém que falou, não, você vai chegar. E quem falou para mim foi um negócio muito doido, não tinha como não dar certo. Legal. Eu vi que uma coisa que é raro, né? Você tem bastante... Não sei se é bastante, porque eu não entendo muito de política, mas é relevante os projetos que você tem aprovado e são de temas bem interessantes. Conta um pouquinho para mim de cada um deles. Olha, uma das coisas é... Falar de todos eu acho que é meio complicado, vou tomar tudo o tempo, mas vou falar de algo assim que eu achei, que foi um dos primeiros projetos que eu aprovei, que foi o Família Acolhedora. O projeto Família Acolhedora, Daniel, era um projeto que foi feito a cinco mãos, Câmara Municipal, FAS, Procuradoria da Infância e da Juventude e Acridas. Acridas é um lugar, uma casa onde aqui na cidade as crianças que perdem seus pais ou por alguma situação, ou por morte, ou ficam sem respaldo familiar, elas acabam indo para essa casa-abrigo, uma casa-lar, onde as crianças ficam lá até os 18 anos. Legal. Ou muitas delas são também adotadas ali. Mas a própria casa, entendendo as dificuldades que estavam enfrentando, situações as mais diversas. Desde gravidez, as meninas com 12 anos dentro da casa. Então, situações muito complicadas. E eles acharam um caminho que era levar essas crianças para uma família. E aí o projeto veio para isso, para dar essa condição de que a criança, ao invés de ir para uma casa-lar, ela fosse para uma casa de uma família, onde essa criança vai para o futebol, vai para o mercado, vai para a igreja, vai para todos os afazeres da família, em família, e não fica. Vai para a escola. Normal, como se fosse quase uma adoção. Isso, não chega a ser uma adoção, porque ela não fica ali todo o tempo. Até que a justiça diga para onde essa criança vai, se ela vai voltar para a família, se ela vai voltar para um avô, para um tio, se ela vai voltar para os próprios pais, aqueles que têm pais, ou se ela será adotada, a criança fica nessa família, a família recebe um valor, um salário mínimo, que é pouco, mas ajuda aquela família para cuidar daquela criança até. Rapaz, nós temos assim... E o engraçado é que isso é muito legal e isso já está acontecendo. É projeto, não. Já está acontecendo no Brasil. Está acontecendo em Curitiba, Cascavel. A nossa lei está sendo copiada no Brasil inteiro, para você ter ideia. A lei municipal aprovada aqui em Curitiba está sendo aprovada, está sendo copiada no Brasil inteiro, porque é algo espetacular. A Rede Globo fez uma reportagem fantástica com a primeira família que fez o projeto acontecer, começar a acontecer. Inclusive, a família eu conheço. E as duas primeiras meninas estão na Inglaterra. Foi adotada por uma família na Inglaterra, e as meninas estão lá, nos dão notícia de como é que está. Que bacana. Mas elas ficaram três anos, praticamente, dentro dessa família, e no começo do ano de 2020, elas foram adotadas por um casal na Inglaterra. E elas estão... Duas meninas hoje, uma de 13 anos já, e a outra... Mais ou menos isso, o João que está aqui, me lembra mais ou menos, o João que conviveu com isso, 13 anos mais ou menos, e a outra deve estar com uns 11. As duas meninas, duas irmãs, que ficaram numa família, foram cuidadas, e eu fui conhecer elas lá, inclusive na igreja, porque a família levava ela para a igreja. E depois, cheguei na casa, fui fazer a lei que atendeu ela. Eu conheço elas antes da lei, inclusive, entendeu? Ah, que bacana. Aí veio a lei, elas ficaram nessa casa, o Ministério Público colocou essas duas crianças nessa família. A família foi um... Difícil, né? O momento dos meninos ficaram três anos na família. Não é fácil. Pega afeto, né? Pega afeto. Carinho de toda a igreja. Mas o projeto é esse mesmo. É uma passagem, não é fixo. Aquela família não pode adotar. Ah, a família que pega... Não pode adotar. E se a família... Como é que uma família entra nesse programa, se ela quiser? É a FAZ. A FAZ, primeiro assim, a família é treinada pela FAZ. Tem um grupo que treina essas famílias, prepara a família para receber essas crianças. Então, é um projeto fantástico, que não pela condição financeira, porque não paga nem 1.200, 1.300 reais, não paga o gasto de uma criança na casa, né? Mas, assim, ela convive com a família, com seus erros, com suas áreas, com problemas como toda a família tem, né? Mas depois ela continua, a vida vai para uma outra família adotada. Isso, com certeza também o custo é mais baixo para o governo... Não, custa cinco vezes mais barato do que custa na casa larga. Orfanato. É, não é um orfanato, é uma casa larga. Se você quiser conhecer, inclusive, a Cridas, aqui em Curitiba, é um exemplo dessa casa. Eles têm ali cerca de dez casas dentro do espaço. Tem lá o pai social e a mãe social, que cuidam ali de cinco a dez crianças, né? E essa é a vida que eles têm. Então, a casa dos meninos, a casa das meninas, são as casas, um espaço muito grande ali no Santa Cândida, onde essas crianças ficam. Então, é um espaço muito legal, mas que no entendimento da Cridas, estava faltando uma família. Não, perfeito, perfeito. Achei genial. Simples e genial, né? Não foi o Ezequias que teve essa ideia. A ideia da própria Cridas me procuraram, nós sentamos, sentou o jurídico, aí sentamos com a FAZ, com a Procuradoria da Infância e da Juventude, e foi, assim, muito bacana, construído a cinco mãos em Câmara Municipal. Então, a lei foi aprovada, inclusive, em regime de urgência. Por quê? Porque tem um recurso federal para isso. E a cidade estava perdendo esse recurso federal para tratar com essas crianças, para cuidar melhor dessas crianças, e, sem a lei, nós não podíamos, o município não podia buscar esse recurso federal. Legal. E agora, nessa segunda fase, para deputado estadual, qual o que você almeja? Qual os seus planos? Eu sei que você não pode falar muito, porque tem pré-candidatura. Pré-campanha, né? Estou em pré-campanha. É um momento diferente, né? É o estado todo. Eu já fui candidato na eleição passada, de deputado. Fiz quase 13 mil votos. Estou hoje primeiro suplente do deputado, inclusive, né? Ah, legal. Então, eu sou primeiro suplente do deputado Adelino. Nós fomos candidatos lá pelo PRP, e eu estou hoje como primeiro suplente do deputado Adelino, que acabou assumindo agora, no começo do ano, com toda essa loucura que aconteceu aí, e eu acabei primeiro suplente. Então, é um novo momento. Claro, a minha ideia é continuar trabalhando as mesmas pautas que eu tenho, e algumas outras coisas. Viajando no Paraná. Daniel, é um negócio doido. Eu não sei se você já saiu pelo Paraná, assim, sem rumo, e estou no carro, eu vou lá, bateu lá em Cambará. Ah, eu vou daqui, vou daqui a sair. Cara, que estado maravilhoso é o Paraná. Todo plantado, verde, cafezais, em açaí, encontrei um cafezal, inclusive fiz um vídeo lá no meio do cafezal. Me lembrei da época, eu era menino, morei em Moarama, e eu sou de Moarama. Você é omo de Moarama. É, eu sou Moaramaense. E aí, me lembrei do cafezal lá num sítio que o meu avô tinha. Cara, aquele cafezal enorme, você some, né? Você parece uma criancinha, aquele cafezal mais de dois metros de altura, dois metros e meio de altura, cafezal maravilhoso. E outros plantios, como de trigo, de soja, de milho, o meu pensamento na questão, se eu chegar a deputado estadual, é buscar junto ao governo, uma condição para que os nossos ceasas no Paraná forneçam alimento para quem precisa. É inadmissível que num estado tão rico como o Paraná, que produz a riqueza que o Paraná produz, que um filho dessa terra passe fome. É inadmissível. É inadmissível. Não, é inadmissível. É tanta riqueza. Aí você vai num ceasa, por exemplo, onde 70% do que é jogado fora pode ser enlatado, cozido, pré-cozido, enlatado, colocado numa lata, distribuído por esse Paraná. Falta vontade política. Falta vontade de fazer. O governador do estado até começou fazendo algo lá no ceasa, aqui de Curitiba, mas é preciso que isso seja industrializado. Não seja uma coisa simplesmente... A pega joga. É, não. Porque o que acontece? Você vai... Se você for lá, a comida está dentro do... Jogada naquela... Naquele... Naquela caçamba enorme. Tem quase 50 toneladas de alimento cada caçamba daquela. E se você chegar lá, você está com fome, e tem uma laranja, você não pode pegar. Por quê? Não sabia. Não pode. Depois que jogou dentro daquele... Você não pode. Existe uma lei dentro do ceasa, você não pode. Você está com fome. Tem uma abóbora lá, enorme, o cara jogou porque é para segunda-feira, não dá mais para vender, ele jogou, você não pode pegar. Então, eu, se eu fosse presidente do ceasa, eu sou amigo do presidente do ceasa, não estou aqui, mas eu incendiaria essa condição para que só fosse jogado fora, realmente, o que não tem condição de se alimentar, de se usar. O ceasa faz um bom trabalho, distribui boa parte do alimento que o... Quem tem ali os seus postos ali, trabalham, entregam para o ceasa, o ceasa entrega todos os dias, mas poderia ainda avançar muito mais em muitos alimentos que poderiam ser distribuídos para casas de recuperação, lugares para quem está na rua, mudar a vida das pessoas porque é muita comida jogada fora. Então, eu estou com essa frase na minha cabeça, é inadmissível que no estado tão rico como o Paraná, um paranaense ou alguém que veio de outro estado que mora no Paraná, passe fora. Ainda mais agora, pós pandemia aí. Verdade. Todo mundo, quanta gente, morador de vó aumentou muito. Você pode não acreditar, mas eu já fui no ceasa. e vou contar uma história aqui. Por favor. Porque eu sou de família simples, muitas vezes foi ao ceasa com o meu carro buscar doações. Situação difícil, complicada. Eu ia, sabe como é que você tem que fazer? Então, o camarada está vindo lá com o carrinho para jogar dentro do caminhão, dentro daquela caçama. Você tem que pedir para ele, falar, amigo, eu posso pegar? Se o cara te der, você põe no seu carro. Se ele jogar dentro da caçama, você não pode pegar mais. O mesmo alimento. E aí, você vê esse alimento que para a segunda-feira ele já está pintadinho, já está banana, aquela quantidade de banana maravilhosa para você fazer um doce, para você fazer uma torta, para você fazer tudo jogado fora. Por quê? Porque para a segunda-feira não adianta, ele não vai vender mais. Ele não adianta esse empresário levar para casa porque ele não vai conseguir vender mais na segunda-feira. Então, na quinta, sexta e sábado, se você ver a quantidade de material que é jogado fora, é muita coisa. Então, eu fui buscar, sabe o que eu fazia? Mesmo nos meus momentos de dificuldade, o que eu fazia? Eu juntava, trazia meu carro lotado, cheio de coisa, jogava lá dentro, depois, claro, locava uma lona dentro para não derramar porque depois muita coisa desmancha, separava tudo, fazia cinquenta, sessenta sacolinhas, colocava no portão da minha casa e passava nos vizinhos e falava assim, se quiser pegar uma fruta, uma verdura lá, está no pacote lá, pode passar a pegar. Cada um passava, pegava e levava para a sua casa. Isso é bacana. Entendeu? Então, era uma coisa que para mim me satisfazia, entendeu? Porque eu sabia que tinha muita gente, tem muita gente, eu moro no Novo Mundo, um bairro bom ali, mas tem muita gente que mora ali em dificuldade que ia buscar eleitor, não é, gente que eu não conheço, não sei nem quem é, mas que a gente sabe, fazia, eu nem era candidato na época ainda, então eu já tinha sido candidato, porque em 2004 eu tinha sido candidato, nesse intervalo entre 2004 e 2016 eu fiz isso algumas vezes, sabe? E às vezes eu nem precisava, mas eu ia, enchia meu carro, trazia, colocava no portão para as pessoas pegarem. Isso é bem legal. Entendeu? Agora eu fiquei, eu estou bem curioso, você está, você está, vai, acho que total 16 anos na política. É, desde 2004 estou indo para 18 anos, 18 anos na política. Qual que era a tua atividade antes? Sou mecânico de profissão. Ah, mecânico de profissão. Mecânico, eu sabia trabalhar mecânico, já... Ah, desatualizou. A parte básica, aquela parte de rolamento, freio, embreagem, uma caixa de câmbio, que isso não muda, eu continuo mecânico. Da parte mais técnica ali, hoje tudo no aparelho, tudo diferente, você não faz mais mecânica tirando lá a vela para ver se está com... É ali que está o problema, não. Você vai lá, coloca no aparelho, o aparelho diz onde é que está o problema, né? Então hoje é um pouco diferente, mas se eu tivesse que adaptar também, não teria problema, não. Vai que vai. Porque eu sou mecânico, a primeira base minha é mecânica diesel. então eu comecei de 13 para 14 anos, eu comecei numa oficina, uma oficina Maringá em Humuarama, e onde eu comecei mexendo com o Mercedes-Benz. Então aos 16 anos eu desmontava o Mercedes-Benz, eu desmontava o caminhão, batido, tirava desde a cabine até o último parafuso do chassi, para recuperar o chassi, e montava o caminhão novamente. Nossa! Então eu, no Mercedes eu mexia tudo. Chegou até a oficina própria? Cheguei até a oficina, uma oficina pequena, acabei me contentando ficando com a oficina em casa mesmo, eu era agendado, trabalhava muito mais com agenda do que... Sempre tinha 4, 5 carros lá em casa, cheguei até 10 veículos lá em casa, que não tinha como pôr o veículo, mas a base era sempre ter 5, 6 veículos na oficina, até porque dava muito trabalho, teteando todo dia, colocando para dentro. Sim, sim, imagino. O que te deu? Se eu pergunto isso para o pessoal da política, eu sou muito curioso, qual é o momento aonde que dá aquela virada que você fala vou para a política? Daniel, eu creio que é... A política para mim é a forma de eu poder ajudar as pessoas, um pouquinho melhor. Talvez essa questão de ajudar, eu sempre ajudei, desde que eu me lembro de menino, sempre gostei disso, de participar da vida das pessoas, ajudar, e eu vi que na política eu podia ajudar. Não é ajuda financeira, é ajudar a mudar a vida das pessoas. É a forma que eu entendi, e por isso veio essa ideia de ir para a política. A política começa comigo com um amigo que disse... Isso, eu queria saber exatamente o dia que foi, sabe? Um amigo chega para mim e fala assim, você ajuda todo mundo, você ajuda os candidatos, você ajuda as pessoas, por que você não é candidato? Eu falei, nunca pensei nisso, Oliveira. e aquilo destartou, porque até ali eu não tinha pensado sempre ajudando as pessoas. E aí passou um... Isso era 2002, começo de 2003, eu falei para ele, lembra daquele dia que você falou que eu poderia... Por que eu não saio candidato? Pô, eu estou querendo sair candidato. Sério, Ezequiel? Eu falei, estou. Então ele falou assim, tem uma coisa, fala com a tua mulher, fala com ela que você vai ser candidato. Se ela falar com você que vota em você, topa. Se ela falar não entra nessa, não entra, você está morto. E aí, claro, né? Eu fui convencer minha esposa numa boa conversa e tal, que eu estava querendo. Ah, ela não aceitou muito de... Não, não, não. Ela não tinha problema nenhum com ela. Ah, tá. Mas assim, fui conversando com ela, que eu estava querendo e tal, pensando na possibilidade. E aí, quando eu falei com ela realmente da possibilidade de ser candidato, eu falei, não, se o que você fizer, eu estou junto. E minha esposa sempre foi, assim, minha mulher tem dois anos mais nova que eu, mas é uma menina. Vamos sair daqui, agora aqui, vamos à Foz do Iguaçu. Nós vamos parar em Ponta Grossa, depois vamos em Biturva, vamos passar lá em Guarapuava, vamos passar em Cascavel. Amigo, ela topa, entendeu? Vai junto. Então, ela é guerreirona mesmo. Se eu cheguei, tem muito desse apoio, dessa consistência de vida da minha esposa também junto. Legal, né? Ter esse apoio é importante, né? Eu falo assim, não me apoie, porque eu tenho alguns amigos, eu vou te apoiar, apoio é a muleta, né? Não quero muleta. apoio tem que bater no pé dizendo, eu tô junto, né? Esse é o tipo de apoio que eu sempre busco nos meus parceiros, nas pessoas que caminham comigo, nos pastores, eu tô muito dentro das igrejas, então, eu, às vezes, demoro um ano pra conquistar alguém. Porque conquista, eu tô aqui conversando com você, Daniel, mas como é que vai ser meu parceiro? Cara, se você não me conhecer, se você não souber quem eu sou, se você... Porque aí vai vir apoio. Não é, não. O camarada realmente dá pra apoiar, o cara é alguém que realmente dá pra acreditar. Então, esses apoios que eu tenho hoje, eles são muito em cima de tomar café junto, almoçar junto. Entendeu? É comer o saco de sal junto, né? Comer o saco de sal junto, claro, não é de 60 quilos, mas de um quilo, já dá um trabalho danado, você imagina? Então, comer junto, andar junto, brincar, é aí que vem a amizade. Os meus parceiros, eu não perco ninguém, nos últimos... Eu dá pra contar, sabe? Pessoas que eu perdi nesses 20 anos de carreira, de campanha, de campanhas, né? Dá pra contar. E quem eu perdi é porque não estava comigo. Faziam de conta que estavam. Então, quem realmente veste a camisa, sua camisa, né? E tá comigo, eu não me lembro de ninguém, assim, que eu tenho perdido. Dos grandes pastores, das grandes igrejas em Curitiba, todo mundo caminhando com a gente. Você sabe, agora vamos entrar num assunto mais polêmico aí de... do que tá rolando no mundo, né? Como eu te disse, eu não sou partidário, não sou de esquerda, nem de direita, nem de nada. Cuidado pra não ficar no muro. Não, nem muro. Nem muro, nem muro. Não, eu falo de muro porque eu prego sobre isso, né? Então, eu falo assim, o muro é do diabo, cuidado. Não, eu sou... O que que aconteceu? Só pra te contextualizar por que isso, tá? Porque você também tá me conhecendo agora, eu também preciso me apresentar minimamente o porquê das minhas questões. Eu sempre fui desse meio artístico, e então eu consumia muito mais. O que que aconteceu? Num certo período da minha vida, e também eu não era um... Hoje que é mais debatido por causa das redes sociais, a política. Antigamente nem tanto, né? Era mais ali almoço de família que se debatia a política. Não se trocava farpas no Twitter. E aí, eu nunca me interessei. Então, é um tema que nunca me interessou desde de adolescente. Depois, eu fui muito pra essa coisa da TV, do meu artístico, eu gosto muito de humor. Então, eu fui pra outra vertente. Só que, uma das coisas que eu fiz na minha vida foi parar de poder assistir o Jornal Nacional, porque aquilo é depressivo. Você entendeu? Totalmente. O William Bonner falando todo dia que tá em crise, em crise, em crise, você vai se encolher, você fica em crise. Então, tudo que é negativo, eu comecei a cortar tudo que seria negativo. Então, Daniel, já temos alguma coisa em comum. Fico cortando, então assim, foi, fui cortando. Então, temas políticos, é pesado, é negativo, sabe? Aquela coisa de, ah, tá crise, o dólar aumentando. Fico, cara, no frigir dos eggs, minha vida, eu vou ter que, a gasolina tá 8 mil. Se eu não for buscar, se eu não for correr atrás, se eu não for fazer minha vida. Exatamente. Se eu não for, eu tenho que cuidar do meu. Então, eu vou consumir primeiro coisas leves e vou trabalhar. Posso estar completo, minha ideologia, minha ideia de mundo, pode estar completamente errado. Mas eu cheguei, eu meio que abandonei. Falei, quer saber? Na minha crença a longo prazo, eu falei, não vejo mudança, não vejo a coisa acontecer. De fato, não é tangível. A gasolina aumenta, me arrebenta. O preço do, do café, tá o dobro do preço em 15 dias. Isso me afeta, claro que me afeta, porque eu não tenho poder aquisitivo pra não mudar, pra mim muda. Você vê a estrutura aqui, tudo, mas eu tenho, é isso que eu olho, falo que esse boleto, eu acho que eu vou ter que esperar um pouco. Unindo o inteiro dos boletos. Então, assim, fazer um... Mas essa acho que é a vida de todos. Todo mundo. Então, não sou assim, não tenho esse privilégio. Muita gente que vem aqui acha que eu tenho tranquilidade financeira, eu não tenho. Também não... Não tá ruim, mas também não tá tranquilo a ponto de não me afetar. Só que eu falo, tá, o que eu efetivamente posso fazer pra mudar a gasolina noito conto. Ah, um voto lá? Mas eu não sou uma pessoa que eu mal conheço, que de fato eu não conheço. Não vou acreditar em mudança. É, mas eu acho que é aí que tá o grande erro, viu, Daniel? Eu sei, todo mundo me critica por isso. Eu tô falando por que eu fui desistindo. Hoje eu tô mudando a minha cabeça porque eu tô conversando com bastante gente. Eu fui mudando e aí eu fui pensando, então, tá, eu preciso começar a participar ativamente. Então, por isso que eu... Você pode dizer assim, olha, eu tô pagando caro na gasolina e nós estamos pagando caro na gasolina por um erro, o que foi feito no governo anterior de uma dívida enorme. Sim. Estamos pagando um combustível alto por quê? Porque no golpe que foi dado os Estados Unidos entrou contra a Petrobras e cobrou bilhões da Petrobras. E quem que tá pagando? Somos nós, que estamos pagando. Então, o voto, sim, ele pode fazer toda a diferença. Nós ainda, claro, vamos falar de Brasil. Nós ainda temos uma democracia muito fraca ainda, qualquer situação. Então, hoje nós temos uma situação que um governo de 30 anos ele alicerçou um sistema e colocou num judiciário todo mundo que ele queria pra poder resolver seus problemas lá na frente. porque alguém fala o Lula foi descondenado. Não, não foi descondenado. Simplesmente foi desfeito a questão judicial. Mas tudo que aconteceu, aconteceu. Não é brincadeira o negócio. Por quê? Porque se montou um grupo que libera alguns e segura outros. E por que isso? Porque nós votamos. eu nunca votei na esquerda lá, não votei, não sou. Então, eu posso falar com tranquilidade, nunca votei, porque o meu entendimento eu sabia o que iria acontecer. Esse era o meu entendimento. Mas não é que a direita também era o melhor dos melhores. Quem nós tínhamos pra votar? Quem tava ali pra disputar as eleições era outro que tem problemas até hoje, que é o ex-governador de Minas Gerais, que todo mundo sabe dos problemas que ele tinha. Disputou com a Dilma, disputou com o Lula. Então, nós tínhamos um sistema, todo um sistema corrupto ali, ainda temos muita corrupção e ela só pode cair através do nosso voto. Não tem outro jeito. Nós só vamos pagar, você vai continuar pagando o teu café lá tão caro, que não dá pra entender, pois nós somos produtores de café. O nosso café é vendido na Colômbia, quase de graça, e a Colômbia vende pra fora como se o café fosse colombiano, não sei se você sabe disso. Não, não sabia. Não, é um negócio absurdo. A Colômbia é tida como maior produtora do café e não é verdade. Nós ainda somos os maiores produtores do café, o nosso melhor café é mineiro, o café mineiro, e é vendido pra fora preço barato, mas a Colômbia compra o nosso café e vende pra fora, pra outros países, é muito caro. É como você pegar uma, quanto gasta? Três, quatro, cinco, dez pelotinhas de café, dez sementes de café, pra fazer um café desse que você paga dois, três reais, uma cápsula ou mais. Sim, sim, mais. Mas aquilo não custa. Nós mandamos pra fora, os caras produzem lá fora, embalam a cápsula e vendem pra nós a preço de ouro. Aí você compra meio quilo de café, cara, o café sai daqui. Os caras foram lá, fizeram, mexeram o café, colocaram um sabor nele e mandaram pra gente. Voltar pra cá. Então, esse talvez a questão da industrialização nós precisamos mudar nesse país, que foi algo que a gente sempre mandou pra fora. Você vê uma coisa que nós estamos pagando caro hoje o aço. Todo o aço que é produzido está vendido pra fora. Ele está vendido porque nós não temos mais hoje, os governos anteriores acabaram com as indústrias do aço. Nós não produzimos, nós produzimos a base do aço. Ela é vendida toda pra fora, ela vai pra fora e volta, volta da China. Nós vendemos pra ele a borra do aço, a pedra, só ali derretido e eles vão lá e fazem o aço e vende pra nós no preço que quer vender. Por quê? Porque as indústrias brasileiras é a mesma coisa, as indústrias é têxtil. Você vai comprar uma camisa brasileira, ela custa um absurdo. Você vai comprar a mesma camisa com fio egípcio, não sei o quê, você vai pagar lá fora muito mais barato. Porque a mão de obra lá é mais barato, aqui a mão de obra está cara. Tudo isso é voto, tudo isso é voto. da política. Mas é que tá, sabe o que a gente me frustra? Eu até te contei toda a minha historinha pra entender. Aí eu olho agora como é que tá, que pé que tá a política hoje? Uma polarização. é Lula ou Bolsonaro? É Lula ou Bolsonaro? Tá aí o resto? Ninguém vê? Aí você pega o Lula que tem o histórico que tem, aí você fala, tá aí o restante da galera? Cadê o restante? É o problema que nós... É porque tá polarizado, né? Tá polarizado. E aí eu já acho isso... Aí já me frustra ainda, mas não tem como. Não, mas só que aí pra nós... Porque eu não quero voltar, eu não quero voltar nem no Lula, nem no Bolsonaro. Mas aí que tá. Aí eu vou voltar em um que não vai pro segundo turno e vai eleger alguém que eu não quero. Justo. Nós temos uma... Eu falei agora de manhã quando eu tava conversando com uma pessoa, nós de direito não temos saída. É Bolsonaro ou morte. Pra igreja, se o PT votar, nós vamos ter muitos problemas. Então eu não tenho... Eu tenho, eu só tenho essa saída. Ah, não é a melhor. É a única. Entendeu? Pra igreja evangélica, pra o cristão... Pra tua ideologia política, não tem como ser diferente. Então, por entendimento disso é que nós vamos caminhar. E a grande base evangélica é a Davi. Temos ali alguns que não votam, vão ficar no muro. O grande problema de quem fica no muro, de quem não vota, é que nós podemos ter um governo de esquerda, mesmo não querendo ter, porque quem é mais de centro e centro-direita querer ficar no muro. Aconteceu o que aconteceu no Chile. Aconteceu o que aconteceu agora na Colômbia. Então, aqueles chateados com a direita. O Chile era a melhor nação da América pra viver. E DH, altíssimo. Mas o povo tava insatisfeito com a condução da direita no Chile. Então, não foi votar. E a esquerda ganhou a eleição. Se você entrar agora, pergunta como é que tá o Chile. Chile dominado por um guerrilheiro. O cara que nunca trabalhou é o presidente do Chile. o cara já... Ah, é só entrar na internet e você vai buscar tudo o que tá acontecendo no Chile. Então, é complicado. Então, nós precisamos pensar nisso também. Não adianta, nós não temos terceira via. O Brasil não tem terceira via. É isso que me chateia. Infelizmente, não tem. Mas não tem. Porque eu não sou esquerda e também não sou direita. E aí? Mas não tem porque esse pessoal mais de centro tá contaminado também pela esquerda. vamos pensar. O Moro. O Moro seria hoje mais de direita ou mais de esquerda? Ele defenderia o quê? O Moro hoje já declarou defesa ao aborto. É uma defesa de esquerda. Aborto indiscriminalizado. Não tô falando do aborto, da mulher estuprada. Isso aí já estava acertado. Tá? Mas o aborto, igual como aconteceu agora. Uma menina e um menino... Você deve ter tomado conhecimento. Uma menina de 12 anos. O menino de 12 e a menina de 12 anos também. ele engravidou a menina. Ao sétimo mês, a justiça tinha dito pra ela ter a menina, a criança. E aí foi aquela briga toda. A Globo entrou em cima e abortaram a criança. Ao sétimo mês. Tá? Então, é contra isso que nós somos contra. Onde é que estavam os pais desses dois meninos que deixaram eles ter relação e ter o filho? Mas teve? Então, por que que tem... Por que que os dois podem escolher o que fazer? Mas e a criança? A criança não teve escolha. A criança não pôde escolher. Né? E se a nossa mãe tivesse feito o que essa mãe fez com... Não estaríamos aqui nós dois conversando. Entendeu? Então, é muito complicado essa situação. Então, são defesas que fica contra aquilo que nós acreditamos. Tô falando de novo de pensamento mais conservador de direita. Tá? Centro-direita. Eu não sou extrema-direita. Todo extremo é ruim. Todo extremo é ruim. Então, mas é isso que eu... Mas você pode ser alguém centrado. Eu não vou sair atirando porque o cara é da esquerda. Por exemplo... Eu não vou matar porque o cara é da esquerda. É igual... Time de futebol virou... Parece guerra, né? O cara sai daqui... Pô, o que fizeram agora... Eu não sei qual foi o time que foi lá no Rio Grande do Sul e matou um torcedor do outro time. Então, essas coisas eram admissíveis, né? Exatamente. Essas coisas eram admissíveis. Essa briga... Porque você pega... Eu sigo os dois lados pra eu não cair na bolha do algoritmo. Eu sigo muito ali coisas dos dois lados aberto pra eu receber todo tipo de informação. E é só discurso de ódio. Me assusta muito. Verdade. Você entendeu? Mas eu digo pra você... Vou desculpar. Mas assim, ó... Veio Beto Madaloso aqui. Assumidamente canhota. E assim, ele não... A gente falou de política muito pouco. A gente falou de restaurante, brincamos. É um cara com bastante bom humor. Ok. Aí ele foi na Jovem Pan. Acho que até no mesmo dia. Pegaram um corte dele sem contexto lá que ele tava falando que bolsonarista não ia no restaurante. Mas não foi real. E ele me ligou. Ele teve que me ligar. Assustado. Eu vi os comentários. Não, o negócio é feio. O negócio é feio. Ele é assustado com a família sofrendo ameaça de morte. O que é isso? É onde nós chegamos, né? Isso é um absurdo. Aí é difícil eu olhar pra você e falar ah, acredito na política. Não dá. Porque as pessoas parecem que quando começam a entender de política fica maluco. O que nós estamos vivendo são os extremos. os comentários do vídeo dele? Eu vi alguma coisa. Muito ódio. O que é isso? Agora, eu vou dizer um negócio pra você. Eu tô na política e tenho que me expor. Eu tenho que expor. Eu já tive situações onde eu expus a minha família. Mas você tá lá. Você tá lá pra tomar a porrada. Você é alvo. Agora o cara é todo de restaurante. Pelo amor de Deus. Por isso, posicionamentos políticos de quem é empresário tem que ter muito cuidado. Tem. Tem que ter. Tem que ter muito cuidado. Se é empresário você atende todo mundo. Eu sou corintiano. Tá difícil de você falar de time de futebol. O cara é perigoso fazer alguma coisa contra você também por isso. Mas são extremos. Eu acho que é o momento. Nós vivemos isso até por conta de todo esse posicionamento do STF. A posição que o STF se colocou acabou dividindo o povo. Nós estamos divididos. A verdade é isso. Nós estamos divididos e tá dividido quem é o quê. É muito fácil você dizer que é da esquerda mas você tá andando com o teu celular iPhone ou um Samsung é não não condiz. Sim. É como diz o cara que chegou e falou pro pai olha a partir de hoje eu sou esquerda né e foi lá e falou e tal o pai falou beleza me dá teu celular a partir de hoje você não tem carro você tá de a pé acabou o cara acabou rapidinho acabou o cara porque é muito fácil você ah não então você quer repartir o que é seu então tá então o que é seu eu vou dar agora pro fulano não é mais seu tá bom a empresa que era nossa agora não é nossa nós vamos doar ela pro estado como você não quer é muito fácil você isso extremo na esquerda é não extremo mas ele chegou com uma fala extrema de esquerda né e aí ele falou então vamos conversar a respeito disso aqui vamos mostrar que não é bem assim porque nós temos uma uma esquerda no mundo e você sabe é só procurar onde o povo tá com extrema dificuldade mas a cabeça da mandante vive nos palácios sim é o que realmente o que me entristece é essa violência a violência tem por conta de política e a gente tá com medo eu e minha mulher estamos com medo de ir no dia de votar a gente vai dar pra me daria não eu não acredito eu acredito que vai acontecer não acho que não não vai acontecer nós vamos ter olha porque sabe o ódio tá muito o que pode acontecer é você ir numa situação o que nós vamos ter que evitar no dia da eleição é as questões de cores sair com cores tem que ter o cuidado eu eu sou gosto da bandeira eu não vou carregar bandeira eu não vou tomar pancada de alguém porque não quer a bandeira entendeu eu vou pro meu lugar de votação é como sempre faço né com a camisa com o meu número porque se alguém quiser ver meu número vai ver mas não vou ficar fazendo também não vou ficar na boca de urna pra polícia chegar lá e me bater me levar preso coisa assim eu vou entrar vou votar vou fazer o que sempre faço como faço né mas não acredito não pode ter alguma situação eu tenho quase certeza isso vai acontecer aqui no Brasil eu digo no Brasil Curitiba é uma cidade mas vai ter vai ter sempre tem algumas guerrinhas algumas coisas mas assim eram incidentes muito muito isolados eu acho que dessa vez vai ser vai ferver pelo ódio que a galera tá o extremismo olha as pessoas não prestam atenção sempre a gente fala ah o muçulmano extremista a gente tá ficando igual tá ficando extremista a gente tá ficando extremista mas eu ó pra você ter uma ideia uma pessoa dentro da câmara do municipal de Curitiba me chamou de como é que é o nome da palavra sumiu a palavra é extremista ela me chamou de extremista religioso uma outra palavra mas ela me chamou de extremista religioso conservador cara eu nunca fiz nenhum tipo de entendeu é alguém do PT me chamou de disso a palavra sumiu agora conservador extremista a palavra não é extremista mas é o extremista pra mim na minha concepção é quando a pessoa começa a destilar ódio ao oposto dele mas eu nunca eu nunca destilei ódio agora uma coisa é assim amigo eu posso amar a pessoa mas não a prática dela sim não preciso concordar com a sua prática pra gostar de você sim consegue entender mas as pessoas eu sei que se você não gosta do que ela pratica então você odeia aquela pessoa e não tem nada a ver uma coisa com a outra exatamente convivo com pessoas que tem pensamentos totalmente diferentes da minha e nem por isso sou inimigo nem por isso essa pessoa eu tenho um irmão petiza não posso falar com ele de religião de política não posso falar com ele de política mas é seu irmão é meu irmão vai falar de churrasco de futebol a gente come junto a gente cara fomos esses dias ele foi levar um material pra mim no caminhão dele e aí eu comecei a mostrar algumas coisas pra ele não pelo amor de Deus olha isso aqui se bate com a sua com a sua fé entendeu mas pra gente não brigar eu te falar irmão vamos mudar de assunto entendeu pronto é isso vamos mudar de assunto vamos embora vamos seguir a vida porque sempre foi assim a gente tem que conviver eu tenho meus sobrinhos que eu amo meus sobrinhos todos adultos meu irmão é um ano mais novo que eu a gente cara nós vivemos os piores momentos da nossa vida nós vivemos juntos nós catamos papel juntos vendemos sorvete engachamos sapato hoje ele é um empresário de sucesso tá muito bem tem alguns caminhões né Deus me deu a graça de estar vereador em Curitiba capital melhor capital do Brasil concordo cara eu tô no melhor lugar do mundo pra estar eu não tenho do que reclamar você tá entendendo eu só tenho que agradecer e eu sei que ele vota em mim então não posso perder nem o voto ele pode ser petista mas ele vota mas vota em mim que vote no Lula no dia da eleição mas na eleição pra deputado não esquece seu irmão e peça pros amigos ainda então a gente tem que saber bem fazer esse relacionamento pra não perder ninguém isso eu concordo eu vi alguns também no tipo de entrevista as pessoas não porque não tô mais falando com um parente não tô mais falando ah se é bolsonarista eu não tô falando ou se é bolista não tô mais conversando o que é isso mas isso já aconteceu na eleição passada na eleição passada já teve muito disso mas foi no nível menor bem menor é verdade a coisa vai ser você tem razão lá já na eleição de 20 de 18 já foi com muita muita gente já deixou de falar com um parente na eleição passada cara muito obrigado por ter vindo aí bater esse papo comigo eu agradeço Daniel por poder estar aqui com você uma honra mesmo de poder encontrá-lo e sempre à disposição pra outras situações sim na próxima eleição tá convidadíssimo pra vir aqui falar mais sobre os projetos tá ligado tô junto vamos caminhar aqui é direita e esquerda centro e meio em cima do muro o que quiser eu só não fico no muro sabe por que eu falo alguma coisa eu conto uma história depois eu conto uma história e aonde eu falo dessa história né diz que o tal Jesus tá do lado do muro o diabo tá do outro e tem um cidadão no muro né e sempre tem um quarto cidadão pra poder perguntar né e diz que Jesus tá chamando o cara pra descer do muro opa vem pra cá vem pro meu lado e tal e o diabo tá quietinho aí esse quarto cidadão pergunta o satanás você não vai chamar o cara pra poder ir lá pro seu lado ele fala não o muro é meu o muro tá eu aí eu brinco sempre nas minhas palavras irmão não dá pra ficar no muro né o muro é do diabo então você entendeu agora aquilo que eu te falei né então eu sempre falo dessa brincadeira é uma forma mas o muro é muito complicado realmente né não dá pra ficar no muro em relação a muitas coisas da nossa vida né você tem que estar de um lado tomar lado pra porque depois você fala ah tá acontecendo também fiquei no muro não posso falar nada sim eu posso reclamar se eu votar contrário se eu votar favorável mas se eu fiquei no muro eu reclamo do que é igual alguém que vem falar comigo sobre alguma situação e eu pergunto irmão como é que foi eu descubro algumas coisas assim você vota onde ah não eu não votei na última eleição entendeu eu pergunto tipo no meio da conversa aquela conversa que a gente o senhor votou aonde na última eleição ah eu não votei porque meu título ainda é lá não sei da onde mas você tá reclamando do que você é eu sou muito direto eu perco o voto mas não perco a piada o cara tá reclamando o cara tá falando de uma situação mas na última eleição ele não votou porque ele não teve a capacidade de ir lá no TRE mudar o título dele ele ainda vota lá no estado de São Paulo alguém esses dias e até fiquei muito chateado com a pessoa reclamando 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 e eu falei você vota onde ah eu voto lá no Pará a pessoa tá 10 anos aqui no Paraná eu falei assim pô você ainda vota no Pará e você tá aqui no Paraná você come daqui e não vota aqui e você tá reclamando o que? volta pro Pará exatamente desculpa né volta pra lá vai reclamar de outra coisa exatamente então é muito difícil então agora com quem realmente tá se importando com a situação vai se expor vai se colocar e vai viver às vezes a dificuldade do que tá aí sim aqui o podcast é muito isso eu tenho um papo mais longo né uma pauta de televisão que ali aquelas perguntinhas cinco minutinhos rápida e não desenvolve e quem tá assistindo não tem a oportunidade de te conhecer a profundo também televisão de campanha política o tempo é minúsculo às vezes dá tempo se você não tem uma força na rede social fica ainda mais difícil é verdade então aqui quem tá assistindo aqui agora você vai mandar esse vídeo aqui pra pessoas que queiram conhecer o teu trabalho vai conhecer tudo de você é verdade como eu conheci agora verdade obrigado eu te agradeço essa é a intenção do podcast que é diferente de uma televisão ou de um rádio que as perguntas são pautadas por isso que eu não pauto a conversa aqui é aberta a gente vai se descobrindo vai desenrolando verdade valeu cara brigadão obrigado Daniel obrigado a você obrigado a sua equipe aí pela atenção pelo carinho Deus abençoe você muito sucesso brigadão gente gostou comenta aqui pode me xingar já não tô nem aí não liga não me incomoda comenta se ele tiver algum comentário alguma pergunta depois ele entra lá no canal e dá uma olhada as redes sociais dele estão aqui na descrição e dá aquele like e não se esquece de se inscrever até o próximo valeu